E crescem os casos de intoxicação com produtos de limpeza e higiene pessoal. Os dados são da Anvisa e acendem um alerta para o manuseio exagerado desses produtos nessa época de coronavírus. São produtos comuns, como água sanitária, detergente e desinfetantes, que estamos acostumados a usar em casa. Mas as substâncias tóxicas na composição deles podem fazer mal à saúde. Tinha umas manchinhas mais persistentes no banheiro e eu resolvi que ia tirá-las à força. E aí eu caprechei na quantidade de água sanitária, sem resolver tanto, e eu acabei me intoxicando. Então eu fiquei com as vias aéreas congestionadas, chorei, senti asfixia, fiquei sem sentir cheiro de nada por alguns dias. Segundo o levantamento da Anvisa, de janeiro a abril deste ano, foram registrados 1.540 casos de intoxicação com produtos de limpeza em adultos. Um crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as crianças, foram 1.940 casos. O aumento no número de casos de intoxicação está relacionado principalmente ao uso mais frequente de produtos de higiene e limpeza, como forma de combater o coronavírus. E mesmo os mais comuns, como o álcool em gel, podem trazer riscos se usados de maneira incorreta. Os cuidados para combater o coronavírus devem ser tomados, mas sem exagero no uso dessas substâncias. Um sabonete, um detergente, sabonete de pia, líquido, já é suficiente muitas vezes para eliminar o vírus. Não precisa recorrer a substâncias mais fortes e, obviamente, mais tóxicas. Letícia descobriu novas fórmulas para cuidar da casa e dos alimentos. Ela, que é alérgica, redobrou os cuidados com a limpeza, mas sem descuidar da saúde. Eu já tinha muito hábito de usar água sanitária em casa, mas eu tinha alergia, só que dava para levar tranquilo. Só que agora, como estou limpando muito mais, com a frequência maior, estava ficando muito agressivo e eu tive que desenvolver outro jeito de fazer a higienização sem ficar tão prejudicada com a rinite. Então, vamos lá.